Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele, morreu de repente Nossos beijos já não tem, o mesmo sabor E o nosso amor acontece, como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer e fingimos sentir Quando o coração não quer, não adianta Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções O tempo passa e nós dois, mergulhados nas mentiras Periados de solidão É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Desta nossa fantasia Desta nossa fantasia Desta nossa fantasia Desta nossa fantasia Veneno Desta nossa fantasia E nunca deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está muito tempo nessa estrada Numa profissão Tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada É de madrugada É de madrugada Por isso agora já vem vindo Um outro amor É bem verdade não é amor do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei Para aliviar a dor do meu prato A você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto Jamais irá se acabar Dos beijos e dos abraços Bolo de saudade Só você pode trazer De volta pra mim A felicidade Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só E um homem triste A felicidade Você aqui Seria melhor Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Só pra você Não esqueça que eu pedia E você me pediu Pra pensar só mais uma semana E até hoje não decidiu Garotinha indecisa, me responda por favor Se aceita o meu carinho, em troca do teu amor Sou difícil gostar de alguém, mas quando gosto, é pra valer Passo o dia inteiro escrevendo, canções de amor, só pra você Não esqueça aquele dia, que você me pediu Pra pensar só mais uma semana, e até hoje não decidiu Garotinha indecisa